Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias Como se prevenir de crimes praticados pelo celular Dívidas em cartões de créditos somam 30 bilhões de reais aqui no Brasil Usuários com tarifa social de energia devem atualizar o cadastro até o final de abril Conheça o trabalho do abrigo João de Deus E no quadro de direitos vamos falar sobre as manifestações Hoje é quarta-feira, 18 de março e o Nazaré Notícias já está no ar Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança e tecnológica Muitas pessoas recebem diariamente mensagens pelo celular sobre premiações e sorteios Na verdade, muitas delas tratam-se de um golpe comum de criminosos que fazem vítimas no país inteiro Saiba como se prevenir deste tipo de crime Muita gente já recebeu uma mensagem de texto no celular informando um sorteio ou uma premiação Na maioria das vezes isso é um golpe que faz vítimas diariamente O golpe da falsa promoção há muito tempo deixou de ser novidade Mas a frequência com que acontece hoje mostra que esta ainda é uma ação eficaz para alguns criminosos Aqui na divisão de investigações e operações especiais da Polícia Civil São registradas cerca de 5 ocorrências por mês Com várias prisões feitas pela Polícia Civil, por todo o sistema de segurança pública E pela própria orientação da imprensa nas prisões que são realizadas Sempre nós divulgamos também algumas medidas que podem evitar as pessoas caírem nesse golpe O que a gente observa é que vem reduzindo esse número de vítimas para a nossa felicidade O anúncio normalmente traz premiações de carros, casas ou dinheiro Deve ficar atento, porque a gente tem que desconfiar de tudo quanto é facilidade Tudo que possa vir de modo tão fácil Em alguns casos, pessoas que não são nem cadastradas em lojas, em operadoras E acabam recebendo ligações de que foram sorteadas Impossível, se você não é cadastrado, não comprou na loja Não comprou, fez qualquer negociação com a pessoa que está ofertando o sorteio Você não poderia ser sorteado Então a gente orienta as pessoas a sempre desconfiar de qualquer facilidade Que isso evitará bastante cair em um golpe Outro tipo comum de golpes por celulares é sobre o sequestro de um familiar Padrilhas especializadas, inclusive algumas de dentro da cadeia Descobriam dados pessoais de algumas pessoas E ligavam para a residência, para telefones móveis Dizendo que estavam de posse, em poder, de pessoas sequestradas e pediam resgate E as pessoas acabavam depositando os valores pelo resgate E depois descobriram que tudo não passava de um golpe E a pessoa que teria sido sequestrada, na verdade, estava em lugar seguro E não estava sendo vítima de nenhum sequestro Quem recebe mensagens assim ou ligações Deve fazer um boletim de ocorrência O risco é, do seu nome, ficar vulnerável a outro tipo de fraude O que a gente orienta? As pessoas que foram vítimas dessas ligações Procurar a polícia fazer um boletim de ocorrência Para se respaldar lá na frente de uma futura fraude A Avenida Cis de Vasconcelos, próximo da Avenida Nazaré Será parcialmente terditada a partir das 3 horas da tarde de hoje Para a retirada de uma mangueira comprometida Ela está com uma colmeia no tronco A ação contará com o apoio do Corpo de Bombeiros E da Federação das Associações de Apicultores do Pará A mangueira, que tem cerca de 80 anos Está com um tronco sem folhagem e a parte da base comprometida Agentes da CEMOB estarão no local orientando o trânsito Para quem tem interesse, mas ainda não se matriculou No Projovem Urbano Belém As inscrições foram prorrogadas até o dia 23 de abril Carolina Guimarães tem mais informações O Projovem busca desenvolver cidadania Por meio da formação integral E da inserção no mercado de trabalho Podem se inscrever no programa Homens e Mulheres que tenham idade entre 18 e 29 anos Que saibam ler e escrever e ainda não tenham concluído O ensino fundamental Para efetuar a inscrição, os documentos necessários São RG, CPF, comprovante de residência, histórico escolar ou ressalva É importante lembrar que as inscrições devem ser feitas Nas escolas convenhadas Confira agora a lista dessas instituições Paulo Freire, no bairro do Tenoné Maria Amoras, no Benguí Cordolina Fonteles, na Pretinha Almerindo Trindade, Pedreira Silvio Nascimento, Condor Estelina Valmon, Terra Firme República de Portugal, Marambaia Amália Pongarta, em Guamá Francisco da Silva Nunes, Guamá Inês Maroja, Barreiro Madalena Rá, Paracuri Teresina Souza, Castanheira Professora Aida de Oliveira, CDP Hélder Fialho Outeiro, Miguel Pernambuco Filho Jurunas Comandante Clautal Barreiro Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias Os mototaxistas que pretendem atuar em Belém Devem regularizar a situação até a próxima sexta-feira Alguns candidatos ainda possuem documentação pendente E devem entregá-las na sede da CEMOB Na Avenida Júlio César O atendimento dos candidatos ocorre de segunda a sexta-feira No horário de oito da manhã Às duas da tarde Nesta sexta-feira O atendimento será estendido até às cinco da tarde Cerca de duzentos mototaxistas Correm o risco de terem a legalização suspensa Por falta de documentação Todas as quartas-feiras Recebemos o advogado Paulo Barradas Para falar sobre um assunto relacionado aos direitos do cidadão Hoje o tema é o direito à manifestação Quem conversa com ele é Larissa Cristina Não é isso Larissa? Isso mesmo Marcos No último domingo nós vimos milhões de pessoas Irem para as ruas do Brasil Para protestar contra a presidente E também contra a corrupção Você pode participar da nossa entrevista O doutor Paulo está aqui com a gente Para tirar todas as dúvidas Basta ligar para o 4006-9211 Doutor Paulo é importante primeiro a gente destacar Essas pessoas que estavam nas ruas manifestando Elas podem estar lá? A nossa Constituição prevê que o brasileiro tem direito a se manifestar? Podem estar lá Devem estar lá É muito bom que estejam E gostaria de ressaltar Houve uma passeata no domingo Houve outra passeata na sexta-feira Isso foi no Brasil inteiro Isso foi uma constante E se percebe uma pluralidade de objetivos Alguns prestando apoio e solidariedade integral ao governo Dizendo que corrupção é endêmico no Brasil Isso vai acontecer o tempo todo E que o governo está no caminho certo Outros protestando contra este governo Dizendo que os caminhos para onde este governo está levando não está legal Tem que ser modificado Outros ainda dizendo Não, eu estou aqui prestando apoio ao candidato derrotado nas últimas eleições E outros ainda dizendo Não, eu não estou falando de governo, de quem ganhou, de quem perdeu Estou sendo contrário e avesso à corrupção Então a gente vê que uma pluralidade de posições Mas isso é natural Isso é importante que ocorra Vivemos num estado democrático de direito A democracia Ela demanda a participação da população mesmo Isso é muito bom Isso é saudável Isso é gostoso Desde que tudo transcorra dentro De um respeito E de regras De convivência social Ou seja, eu tenho a minha ideia Você tem a sua Eu respeito a nossa diferença Eu tento lhe convencer E você tenta me convencer É assim que a gente vai evoluindo É assim que o mundo evolui Mas, como eu falei Tudo dentro de padrões aceitáveis De padrões sociais Entre os temas, como você mencionou, abordados Os que pediam Os que falavam contra a presidente que está no poder Falavam na questão do impeachment É preciso, doutor Paulo, a gente esclarecer A Constituição prevê o impeachment em que casos no Brasil? O nosso ordenamento jurídico recepciona a figura do impeachment O impeachment é um impedimento do presidente da república Sempre que ele comete crime de responsabilidade E aí, não é só impedir a presidenta Como ela gosta de ser chamada De prosseguir no exercício do cargo É ter um motivo para isso O fato de eu não gostar De eu não concordar Com os caminhos políticos que ela está buscando Não são suficientes para justificar o impeachment Há que se ter um crime de responsabilidade Até onde eu consigo perceber Não há nenhuma justificativa para impeachment Um pedido, nesse sentido, foi ontem Negado Não do impeachment Mas de uma apuração contra a presidenta Foi negado pelo ministro Teoriza Vaz Que salva o melhor juízo no Supremo Tribunal Federal Exatamente por isso Não há ainda materialidade Não há nada material Então o que se pode agora É não buscar o impeachment Mas buscar a correção dos rumos políticos Até porque a política no Brasil é bipolarizada Eu tenho que escolher entre o partido A e o partido B Sendo que o partido A tem um projeto Que é o projeto que foi escolhido Nas recentes eleições Somos no início do mandato E a proposta é redistribuir renda É pagar bolsas É cobrar um imposto maior De quem tem mais dinheiro E com esse dinheiro É distribuir para quem tem menos dinheiro E o outro partido Ele vem com uma outra proposta Completamente diferente Que é Não, temos que ter liberdade para contratar E se as empresas se fundem Para ser grandes potências econômicas Elas vão ter mais condição De impor as suas regras E este jogo é livre Não tem absolutamente Nenhuma garantia para ninguém Enfim, são duas propostas O brasileiro escolheu o seu projeto Para onde estamos indo Depende não só de o que queremos Mas depende também de como Pretendemos chegar a esse objetivo E talvez este como Que esteja sob discussão Mas eu quero dizer que isso é saudável Quando ocorre de uma forma legal É isso que faz a gente refinar É isso que faz a gente evoluir E a gente tem que repensar Não só o país Mas também o estado Daqui a pouquinho o município E até a nossa própria vida Nossa própria família Como é que a gente está se organizando É uma oportunidade boa De fazer essa reflexão Como a gente entende A partir de que momento Essas manifestações Elas podem não ser legais Por ferir, por exemplo O direito de outra pessoa De ir e vir Nós tivemos hoje Um grande protesto em São Paulo Por exemplo Que fechou cerca de 16 ruas Causando um grande transtorno Na capital Aí nesse sentido Como é que fica? A Constituição Federal Determina que é livre A circulação em todo O território nacional Em tempos de paz Eu estou falando Da Constituição Federal Da lei máxima Da lei mãe E ela não pode ser Em momento algum Desacatada Eu tenho todo o direito De me manifestar Lógico Também a Constituição Diz que é livre O direito de expressão Vedado o anonimato Então essa história De usar máscaras Usar capuzes Isso é coisa de bandido Quem faz isso é bandido E a manifestação É uma expressão De cidadania Não vamos confundir as coisas Agora Eu devo me manifestar De uma forma Positiva para a sociedade Não de uma forma Que vai inviabilizar a sociedade Nos seus afazeres Porque o mundo não para Por causa do meu pleito não O meu pleito Ele vai ajudar Vai contribuir Vai refinar a sociedade Mas a sociedade Também tem outros afazeres E uma coisa Não pode inviabilizar a outra Há que se ter bom senso E fechar a rua Não é a única forma De visibilidade Vamos ser mais inteligentes E vamos buscar formas melhores Porque aí certamente A adesão da sociedade Ao meu pedido Vai ser muito maior Doutor Paulo Diferente das manifestações Do ano passado Essa do último domingo Foi bem pacífica Todos foram às ruas De uma maneira bem ordenada Não violenta Agora a gente percebe Agora a gente percebe Muito nas mídias sociais Que existe um certo Desrespeito Durante as manifestações Em mandar certas fotos E coisas que agridem O respeito Por exemplo O presidente Nesse caso Essas pessoas Elas podem ser de repente Condenadas por algum motivo? Podem Elas podem ser alvos De investigação De processo E até de condenação Veja bem A informação pública A informação de interesse público É direito de todos nós Cidadãos E nós temos direito Também a formação Da nossa opinião própria A partir dessas informações Então eu posso ser contra Posso ser a favor Normal Isso é legal Isso é bom que aconteça Agora eu tenho que respeitar Porque as informações pessoais As informações da vida Pessoal Do político A Do político B Do presidente da Petrobras Do diretor Daquele que está sendo investigado Do presidente Do deputado Do senador A vida dele pessoal É também blindado Pela constituição Pelo direito à privacidade E a intimidade que ele tem E não me diz respeito Os fatos pessoais Da vida da presidenta Eu vou usar o exemplo dela Porque você usou Não me dizem respeito A menos que tenham Algum impacto na vida pública E que vá ter interesse Social Interesse público Se não acontecer Se isso não for verdade Eu devo me limitar A ser contrário Ou favorável A expressão pública A parte pública Da vida dela E me limitar somente A comentar isso Senão eu estarei Adentrando num campo Que não me é lícito Que é o campo da intimidade Que é o campo da privacidade Da vida das pessoas Agora doutor Paulo Já está marcado um próximo protesto Uma próxima manifestação Aqui no Brasil Provavelmente no dia 12 de abril Nesse sentido As forças policiais As autoridades que estão no governo O que elas devem fazer Quando já se tem anunciado Eles podem proibir um manifesto Como esse Ou apenas garantir Que seja mais uma vez Dentro da segurança Também vou invocar A constituição mais uma vez É inconstitucional Proibir qualquer tipo De manifestação popular Porque diz a constituição Que é livre O direito de reunião Das pessoas Em locais públicos E acessíveis a todos Só não pode É a gente marcar Uma reunião Para frustrar outra Que já estava marcada Para aquele mesmo local Isso não pode haver Todos têm direito De se reunir E desde que seja Para fins lícitos E o máximo Que o governo pode exigir O Estado pode exigir É que seja notificado De ser informado De onde vão se reunir Como Que é para providenciar Até o contingenciamento De trânsito Força policial Proteção Essas coisas Mas impedir É impossível E ninguém quer Assim como os civis Os militares Os policiais Os políticos Também têm as suas posições De cidadão E certamente Alguns estarão contrários Outros estarão a favor Isso é o jogo da democracia Isso é o jogo Da interação Com a sociedade É muito bom que aconteça E vamos torcer E rezar Para que seja mantida A serenidade E a seriedade Nos movimentos populares Porque isso é fundamental Se um grupo de pessoas Está protestando Por uma ideia Maravilhoso Se começa a quebrar coisas A cometer crimes Deixamos de ter Um movimento social E passamos a ter Um movimento criminoso E como criminosos Devem ser tratados Inclusive a gente ressalta Que já foi até mencionado Na mídia Que essas pessoas Que fazem esses protestos Violentos Os chamados black box Talvez estarão presentes No dia 12 Então fica de alerta Para todos Exato Na verdade trata-se De bandidos Que se aproveitam Da legitimidade De um movimento Para se infiltrar E cometer Os seus atos Ilegais Devemos repudiá-los Até o próprio movimento Deve repudiá-los Porque ele desautoriza A legitimidade do movimento Ora Se eu estou aqui Fazendo uma manifestação Pública em favor Por exemplo Da honestidade Da probidade Contrário à corrupção Que é muito bom Que é muito legal Que o brasileiro Tenha essa sensibilidade Eu não posso permitir Que um bandido Venha se infiltrar Para começar a jogar pedra Para começar a quebrar Para começar Enfim A cometer atos De vandalismo E de bagunça Porque o meu pedido Que é extremamente justo Vai perder a legitimidade Acerca disso Só um parêntese Vamos refletir gente Eu sou contra a corrupção Eu sou contra qualquer forma De corrupção Ou eu sou contra a corrupção Quando eu não sou beneficiado Por ela Eu sou contra a corrupção Quando eu vejo O escândalo da Petrobras Ou eu sou contra a corrupção Também quando eu deixo De votar num candidato Porque ele tem um passado De corrupto Ou eu aceito Topo votar num candidato Que tem um passado negro Porque ele prometeu Um emprego para o meu filho Porque ele prometeu Uma carrada de aterro Ou uma dentadura Então quem é contra a corrupção Não aceita a corrupção Nem quando é beneficiado por ela Se não Eu não vou ser Contra a corrupção Eu vou ser corrupto Do mesmo jeito Só que eu vou topar a corrupção Quando ela me beneficia Bora fazer essa reflexão Que é muito legal E oportuna Estamos na época dela Fica então a reflexão Obrigada doutor Paulo Pela sua presença Mais uma vez aqui com a gente Eu lembro a você Que se quiser sugerir temas Para as nossas entrevistas Basta ligar para o 4006-9211 Marcos é com você Obrigado Larissa Obrigado professor Paulo Na próxima sexta-feira Acontece no auditório Da Assembleia Legislativa Do Pará A audiência pública Sobre os problemas Na contratação do FIES Enfrentados pelos estudantes Do Pará A reunião será conduzida Pela Defensoria Do Estado E da União O defensor público Do núcleo de defesa Do consumidor Explicou que 70% Das reclamações Estão relacionadas A propaganda enganosa Pelas universidades E a dificuldade De concluir a inscrição Todas as instituições De ensino E os grupos De estudantes Foram convidados E nesse período De chuvas As águas Poderão chegar Até 3 metros E 7 centímetros Durante esta semana Os dados São do Centro De Hidrografia Da Amazônia Segundo o órgão Nesta quarta-feira Por volta das 22 horas Acontecerá a primeira Cheia do mês As águas Poderão alcançar 3 metros e meio Porém As marés mais altas Ocorrerão entre Sexta-feira dia 20 E segunda-feira dia 23 Sempre nos horários Próximo ao meio-dia E meia-noite Quando os níveis Chegarão a mais De 3 metros e meio Equipes da Secretaria Municipal de Saneamento E Defesa Civil Municipal Estão percorrendo Os pontos considerados Críticos Em relação a lagamentos Orientando a população De acordo com Um boletim informativo Do Sistema de Proteção Da Amazônia Há previsão de chuvas Para a região metropolitana De Belém Em pontos e horários Variados Durante toda esta semana E no período da tarde A instabilidade Se fortalecerá Sendo prevista As chuvas Com intensidade variável Podendo ou não Vir acompanhadas De trovoadas E agora você acompanha A previsão do tempo Para amanhã Aqui na Amazônia No município de Capanema No Pará O dia poderá ser encoberto E com pancadas de chuva A temperatura mínima Deve ser de 24 graus E a máxima de 28 Na capital do Maranhão O tempo será de muita chuva Durante boa parte do dia Os termômetros Marcam temperatura mínima De 25 graus E máxima de 31 E em São Domingos Do Capim No Pará A quinta-feira Também deverá ser de chuva E possibilidades de trovoadas A temperatura mínima Será de 25 graus E a máxima de 27 Mais uma balsa Com serviço 24 horas Foi destinada Para fazer a travessia De veículos No município de Mojú Na região do Baixo Amazonas Desde o acidente Com a ponte Sobre o rio Mojú No ano passado Esse é o único meio Para chegar à cidade Até agora Apenas uma balsa Fazia o serviço E uma notícia Da Arquidiocese de Belém O segundo retiro missionário Do projeto Igreja de Belém Em Missão Acontecerá no próximo sábado E no domingo Na paróquia de São Pedro E São Paulo Na rua Barão de Mamoré No bairro do Guamá Aqui em Belém No sábado O retiro inicia Às duas da tarde E encerra Às sete da noite Já no domingo O retiro acontece Das oito da manhã Até o meio dia E você acompanha ainda Nesta edição Dívidas em cartões de crédito Somam 30 bilhões de reais No Brasil Usuários com tarifa social De energia Devem atualizar o cadastro Até o final de abril Conheça o trabalho Do abrigo João de Deus E voltamos com Nazaré Notícias Agora falando de economia O cartão de crédito É uma das ferramentas Mais utilizadas No meio econômico Seja pela facilidade De aquisição Ou pela forma de pagamento Mas o endividamento De crédito Já soma quase 30 bilhões de reais No Brasil Especialistas alertam Para o uso consciente Quando usado Com bom senso Ele oferece Diversos benefícios Porém Usar o cartão de crédito Pode se transformar Num pesadelo Para o consumidor Se ele não for comedido Não usa cartão de crédito Por que o senhor Não usa cartão de crédito? Porque eu já tive complicações Antes com ele O que aconteceu? Eu não soube administrar Essa que é a verdade E aí o senhor ficou De venda? Ficou com medo? Não, eu fiquei de venda Depois tive que pagar E daí Como eu trabalho Como eu sou corredor de imóveis E a gente trabalha Com vendas Então não é um salário Determinado Não tem o dia certo Então para isso Eu evitei E hoje em dia Como é que o senhor Faz suas compras? Tudo à vista O senhor usa cartão de crédito? Uso Como é que você usa O seu cartão? Bom, uso geralmente Para supermercado Ou para fazer Algumas despesas extras Geralmente Despesas que estão Foras do orçamento Você acha importante Essa ferramenta? É importante sim Agora tem que saber Usar com consciência Porque senão você se ferra Cheque especial O dinheiro vai embora Quando você vê Não é cartão de crédito Eu digo que é cartão de débito Porque lá na frente Você tem que pagar A facilidade de parcelamento Aumenta a cada dia O endividamento das pessoas No ano passado As dívidas rotativas Do cartão de crédito Cresceram 17% Com o valor acumulado De quase 30 bilhões de reais A inadimplência Atingiu 40% em dezembro O cartão de crédito Tem muitas vantagens Quando alguém quer adquirir Um bem de consumo durável Uma geladeira Ou enfim Uma televisão Uma possibilidade De você adquirir esse bem Pode ser usando o cartão de crédito Além disso Os cartões de crédito Oferecem programas De milhagem Oferecem também A possibilidade De você reunir Todos os pagamentos Numa só data Ele tem muitas vantagens Porém Ele tem muitas desvantagens A principal É o custo alto Dos juros Que uma compra De cartão de crédito Representa Além do que Existe uma outra desvantagem Da pessoa Perder o controle Sobre os seus gastos Se não souber Planejar o uso Desse cartão de crédito O principal erro Do consumidor É pagar a parcela mínima Entre todas as modalidades De créditos no Brasil Os juros do cartão de crédito É maior Chegou a 525% Em 2014 Por isso A consumidor consciente Se você tem o dinheiro Para pagar Aquilo à vista De que adianta Você parcelar E pagar os juros Do cartão Então É uma nova moda Lá em casa Tudo no débito Tudo no débito Você achou Que ficou melhor Seu planejamento familiar Fica melhor Porque você se programa A não gastar mais Do que deve A gastar aquilo Que você tem mesmo Normalmente Eu consigo prever Quando eu vou ter problema E já me programo Para não ter Você acha o cartão de crédito Importante Para o consumidor? Sim É importante O limite Do cartão de crédito Não deve ultrapassar 30% Do salário Ou do ganho mensal A utilização Correta Do cartão de crédito Tem que ser pensada Em função Primeiro Das suas necessidades E das suas rendas Se você não deve comprometer Mais de 30% Da sua renda Com o uso Do cartão de crédito Porque Provavelmente Se você gastar Mais do que esse limite Você vai Ter dificuldade De pagar a fatura Porque você tem As suas outras despesas Para honrar Quem possui Apenas uma renda Como trabalhador Assalariado Deve ter somente Um cartão de crédito Aqueles que ganham Semanalmente Pelo menos Quatro vezes Ao mês Pode ter até Três cartões De crédito Principalmente Com os vencimentos Entre os dias 10, 20 e 30 Isso lhe dará Seis dias Antes do vencimento De cada um Para fazer compras O que no final Do mês Ele ganhará 36 dias Para o pagamento Da fatura O cartão Utilizado Sem consciência Promove compras Por impulso O que dificulta O limite de gastos A principal dica É planejar Você ter As suas despesas Listadas Num papel Organizadas Saber efetivamente Quanto você gasta De luz De transporte Das suas despesas Todas que você tem De alimentação De vestuário E planejar Esses gastos Mas a melhor forma De você evitar O endividamento É você visualizar Quanto que você pode Gastar Para não sair Comprando por impulso E se endividando E depois Tendo vários problemas De honrar Esse pagamento Ao final Da dívida E agora nós vamos Falar sobre saúde A tuberculose É a terceira causa De mortes Por doenças Infecciosas No Brasil E atinge 3.500 pessoas Por ano Aqui no Pará Segundo o Ministério Da Saúde O Pará Acompanha média Nacional E confirma Que o Brasil É o 16º Entre os 22 países Listados Pela Organização Mundial Da Saúde Por concentrarem 80% Da carga mundial De tuberculose Em 2013 Em 2013 Foram notificados 73 mil casos Novos Da doença Em todo o país Em 2014 Dos 409 casos No país 25 foram No Pará Que possui 7 municípios Considerados Prioritários Pelo Ministério Pelo Ministério Da Saúde Para combater a transmissão São eles Abaetetuba Ananindeua Belém Bragança Castanhal Marituba E Santarém A doença Tem cura E o tratamento É disponibilizado Integralmente Pelo Sistema Único De Saúde A coordenação De pesquisa E extensão Da Escola De Aplicação Da UFPA Público edital Para seleção De propostas Originais De artigos Resênhas E traduções A serem publicados Na série Cadernos De Ensino 2015 As inscrições Podem ser feitas Até o dia 9 de junho Docentes E pesquisadores Que desenvolvam Estudos No campo Do ensino Da educação Básica Poderão encaminhar Propostas As inscrições Devem ser feitas Por meio Do protocolo Da Escola De Aplicação Da UFPA Mais informações Pelo site www.ufpa.br A concessionária De energia Do Pará Iniciou Um programa De descontos Para consumidores Residenciais O usuário Deve levar Materiais Recicláveis Até a sede Da Celpa Aqui em Belém Para receber Os descontos Na conta De energia Larissa Cristina Tem mais informações Marcos Este é um projeto Pioneiro Aqui da concessionária De energia De energia Do Pará Além de incentivar Os consumidores A preservar O meio ambiente Também vai dar Alguns benefícios Para eles O Robson Santos É engenheiro Aqui da Celpa Vai dar todos os detalhes Para a gente O que é o EcoCelpa? O EcoCelpa É um projeto Que faz parte Do programa De eficiência energética Da Celpa Esse projeto Visa A troca de resíduos Por bônus Na conta de energia Além de incentivar O cliente A preservação Do meio ambiente Como é que funciona Esse projeto? O cliente Vem até o posto Instalado na sede Da Celpa Com a sua unidade Consumidora Em mãos Ele traz o seu resíduo De preferência Já separado Como plástico Metal Papel Aqui ele é pesado E automaticamente É calculado O valor do desconto Que ele vai receber Na sua conta Na sua próxima fatura Agora Quem pode participar Do programa Qualquer consumidor Da Celpa? Somente os consumidores Residenciais Agora Inicialmente O posto está localizado Somente aqui na sede Depois ele vai ser espalhado? Por enquanto Só na sede da Celpa Posteriormente Ele será instalado Em outros postos E os descontos Que esse cliente Pode ganhar Já se tem uma noção Dos valores? Não Isso é limitado Ele pode trazer A quantidade Que ele tiver Ele pode trazer Ao posto E trocar Fazer sua troca Ok Robson Obrigada pelas suas informações Marcos Fica então um recado Para quem quiser participar Desse novo programa Que concede benefícios Na conta de luz É só se dirigir Até aqui A sede da Celpa Em Belém Localizada na rodovia Augusto Montenegro Eu volto aí no estúdio É com você E os usuários Que possuem descontos Na conta de luz Devem ficar atentos Até o final Do mês de abril É necessário Atualizar o cadastro Para não perder O serviço Da tarifa social No Pará Cerca de 600 mil Famílias Pagam a tarifa Social de energia Dessas Pelo menos 124 mil Precisam se recadastrar Senão perderão O benefício Junto com a conta De luz Elas estão recebendo Esta carta Porque o cliente Ele tem como obrigação Conforme a resolução Da ANEL Ele tem como obrigação De até dois anos Atualizar seus cadastros Junto ao CRAS Ou na Secretaria De Assistência Social Do município Sob pena De ele perder Esse benefício O recadastramento Ocorre até o final Do mês de abril Em todos os municípios Do Pará Os descontos Do tarifa social São concedidos As famílias De baixa renda Que recebem Até meio salário mínimo Por integrante Para participar Do programa É necessário Estar inscrito Nos programas sociais Do governo federal E possuir o NIS Que é o número De identificação social Quem consegue o benefício Tem que se recadastrar A cada dois anos Conforme a resolução Há obrigatoriedade Do cliente Atualizar Os seus dados Cadastrais Em até Dois anos Eles tem que se dirigir Ao CRAS E fazer a comunicação Mesmo que não haja Nenhuma alteração Dos dados Sob pena De eles perderem Esse benefício A Unidade Municipal De saúde Do bairro Da Condor Realiza um ciclo De palestras E orientações Para as gestantes Do programa De pré-natal Da unidade Onze grávidas Já receberam Informações E tiraram dúvidas Sobre mudanças Fisiológicas Que ocorrem Durante a gestação É a primeira vez Que a unidade Realiza esta atividade O curso é gratuito E é aberto Para as gestantes Do programa De pré-natal Do bairro da Condor E ele é realizado Todas as terças-feiras Os rodoviários Que operam Ônibus Da linha Maguari Decidiram Na manhã de hoje Paralisar As atividades No final Da linha Da empresa Localizada No canteiro Do bairro Do Paar Em Ananindeua Na região metropolitana De Belém A categoria Pede melhorias Na área Onde os ônibus Ficam estacionados E o cumprimento Do intervalo Entre as viagens Que não estariam Sendo cumpridos Viver nas ruas É desumano Cruel E perigoso Ainda mais Para quem está Idoso E doente Acolher essas pessoas E tratá-las É a missão Do abrigo João de Deus Localizado aqui Em Belém Mas atualmente O trabalho do abrigo Está comprometido Por falta de doações A casa acolhe É quem precisa Dona Angelina É pernambucana E morava Nas ruas De Belém Até conhecer O abrigo João de Deus Para mim Eu estou na minha Casa Aqui A gente já está Fazendo a conta Eu vou fazer Seis anos Já aqui na casa Eu me sinto Muito feliz Na casa Tem a irmã Que é a coordenadora Da gente A Gorete É gente boa Com a gente Vem enquanto Ela faz festa Para a gente Aqui Faz uma festa Para uma brincadeirinha A gente boa E como se diz A gente vive aqui De adoação De roupa De calçado De alimento De remédio A gente vive aqui Assim O abrigo existe Há 32 anos É a casa Que acolhe Moradores de rua Principalmente Os doentes Aqui eles Têm cuidados De saúde E estabelecem Laços de amizade Entre eles E com os funcionários E voluntários Da casa Dona Ivone É uma das voluntárias Mais antigas Há 30 anos Se dedica Ao abrigo E atualmente É a diretora Do espaço Então nós acolhemos O morador De rua Doente Então ele chega aqui É feita uma avaliação Se ele precisa De hospital Ele é Direcionado A rede pública Nesse intervalo Enquanto a gente Está cuidando A parte física A gente também Procura cuidar Espiritual Porque eles chegam aqui Sem dignidade Sem nada A rua é o suficiente Para eles O abrigo Sobrevive de doações A última reforma Foi há 10 anos As camas Já estão em más condições E há muito espaço Para outros leitos Atualmente O abrigo Conta com 7 funcionários Duas cuidadoras E assistentes sociais Voluntárias Sem uma receita Fixa mensal Não é possível Contratar A quantidade De funcionários Que seria necessária Para atender Todas as demandas Porque nós temos Nós temos uma despesa E não temos receita Porque a nossa receita É feita com o que? Com a doação do povo E com os nossos eventos Não podemos estar fazendo Eventos todo mês Fazemos uns quatro No desespero A gente faz uns cinco Por ano Que é um chá É um jantar É um show Com nossos artistas E assim a gente vai Tentando produzir dinheiro E com a graça Do bom Deus O nosso povo É assim muito Mas é muito caridoso E nos ajuda bastante E assim a gente consegue Porque nós temos Que pagar água Luz Telefone Temos muitas vezes Ainda que consumir remédios Nós temos Algumas doações Mas precisamos De comprar algumas coisas E alimentação Também nós temos Bastante Mas tem momentos Que a gente ainda Precisa completar E tudo dá onde Que a gente não tem De onde tirar Entende? Esse é o desafio diário Atualmente Moram na casa 32 idosos Que recebem Seis refeições Por dia Para a dona Ivone As doações De alimentos Que não deixam Faltar a comida Na mesa São parte Da providência divina A cozinha É o ambiente Preferido De dona Benedita A gente aqui Ganha desde roupa Roupa, calçada Tudo a gente tem Por conta da casa O abrigo Foi criado Pelo padre Chaveriano Francisco Guglhota Em uma experiência De vivência Da fé E da mensagem De Jesus O padre Francisco Guglhota É um padre Italiano Chaveriano Que veio para o Brasil Foi para o interior Sofreu muito Depois ele voltou Para cá E ficou como Parco das Mercês Como todos nós Que estamos em Belém Sabemos Que as Mercês Fica ali Rodeada de mendigos De pessoas necessitadas Que procuram a igreja Até como Um apoio E ele começou a viver Essa realidade E ajudava Da maneira Que ele podia Um certo dia De manhã Após a missa Ele estava no café Da manhã Lá com várias Espadas Inclusive Os padres visitantes A porta Da sacristia Por um acaso Ficou aberta E um mendigo Subiu Quando ele chegou lá Viu todo mundo Sentado Tomando café Esse padre Cadê o meu lugar O padre Desconsertado Pegou Desceu com ele Pagou um café E voltou Mas aquela palavra Aquela frasezinha Cadê o meu lugar Não conseguiu mais Dar sossego E ele passou A semana inteira Assim Quando chegou No outro domingo Missa dos paroquianos Ele resolveu Desabafar Com os paroquianos E contou Tudo o que tinha acontecido Após a missa Um dos paroquianos Sai de ser fã Chegou Esse padre Se o seu desejo É fazer isso O senhor já tem a casa Eu vou lhe doar Um propósito Que conquistou Dona Ivone E os que doam Seu tempo Sua profissão E oferecem Sua fraternidade Aqueles que a vida Deixou para trás Eu me sinto útil Eu me sinto Cumprindo Meu dever de cristã Porque É como eu sempre digo O abrigo já entrou No meu sangue Eu já estou Idosa Estou cansada Mas não consigo Me desligar daqui Porque aqui Eu acho que eu recebo Mais do que eu dou E para a manutenção do abrigo É necessário que a colaboração seja feita regularmente Quem quiser ajudar Com valores Em dinheiro Pode fazer a doação No próprio abrigo João de Deus Na travessa Joaquim Távora No bairro da Cidade Velha Ou fazer o depósito No Banco do Brasil O número da agência É 1686 Dígito 1 E o número da conta É 174472 Dígito 0 E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de reportagens Ligue para a nossa central de atendimento No número 4006 9211 Se você quiser rever nossos vídeos Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui Nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho